André aqui, e desta vez, para mais um vídeo de Dragon Ball Super. Só que antes de começar, já deixa o seu gostei, vamos bater uma meta de 2 mil likes, diz aqui embaixo nos comentários o nome deste personagem, comenta porque isso ajuda na recomendação, e se você for novo ou nova por aqui, eu peço que se inscreva. Venha fazer parte da minha família e nos ajude a bater a meta de 50 mil inscritos. Uhul! Neste vídeo temos as últimas novidades do universo Dragon Ball. Teoria e cronograma do capítulo 84 do mangá, ilustração inédita de Toyotaro e vendas do volume 18. Cronograma do capítulo 84 do mangá do Dragon Ball Super. A prévia diz, Tudo o que é preciso é determinação para vencer. Não é difícil prever que na próxima edição Goku encontrará uma forma de derrotar Gess. E é claro que isso passa pelo seu instinto superior. E a chave para isso está na luta entre Bardock e Gess. E no meu próximo vídeo, falarei mais sobre isso. Também teremos a chegada de Gess ao planeta Serial. Só que antes de enfrentar Goku e companhia, ele deve se encontrar com Meleque e os seus irmãos. As ordens do líder do grupo Rita serão bem claras. Eliminar todos os inimigos. Maki e Oi também devem receber algumas orientações sobre o que eles devem fazer. Goku vs Gess. E nas últimas páginas do capítulo 84, teremos a continuação da batalha entre esses dois guerreiros. Será o início do último round entre os lutadores mais poderosos. Cronograma. E aqui está as atualizações do capítulo 84. Data de lançamento, spoilers e maneiras de ler a série de mangá online gratuitamente. Os spoilers do capítulo 84 do mangá do Dragon Ball Super serão lançados por volta do dia 14 de maio. Samos rascunhos das primeiras páginas produzidas por Toyotaro. Que tradicionalmente são publicadas mensalmente no site oficial de Dragon Ball. Afim de promover a próxima edição da revista japonesa VJUP. A data de lançamento do capítulo 84 do mangá do Dragon Ball Super. está atualmente definida para o dia 19 de maio de 2022. E no dia 20, na nova edição da revista VJUP. Os últimos capítulos de mangá da série de Dragon Ball Super. Geralmente são lançadas mensalmente no dia 20. E pode ser um ou dois dias antes ou depois. Dependendo dos feriados. Os capítulos de Dragon Ball Super Mangá. Podem ser lidos online e gratuitamente. nos aplicativos e sites oficiais da Shonei Jep e a Manga Plus. E você pode ler a versão em português no meu Facebook. O link para o meu face está fixado no topo dos comentários. Eu peço que você confira e curta a minha página. Só que agora eu quero saber qual é a sua teoria para o capítulo 84 do mangá do Dragon Ball Super. Comenta aí. Se este vídeo tiver um engajamento legal. Em breve eu trago um vídeo com uma participação de vocês. Então não deixem de participar. Arte de Toyotaro de abril de 2022 para o site oficial. Número 13. E aqui está a arte de Toyotaro de abril de 2022 para o site oficial de Dragon Ball. A cada mês, o mangaká de Dragon Ball Super desenha um personagem de Dragon Ball para o projeto Toyotaro Desenhou. Que envolve desenhar personagens que não apareceram no mangá da série do Dragon Ball Super. Por alguns meses, Toyotaro vem desenhando androids para comemorar o próximo lançamento do filme do Dragon Ball Super Super Hero. E em 11 de junho, que você deve saber, marcará o retorno do exército Red Ribble. Depois de fazer ilustrações de número 14 e 15 do filme O Ataque dos Androids, é a vez do número 13 estar em destaque esse mês. Como sempre, a arte vem acompanhada de um pequeno texto de Toyotaro, que traduzimos para o português. Número 13 por Toyotaro. Uma nova data para o filme do Super Hero foi decidida. A emoção está finalmente começando a aparecer. Estou muito ansioso para Kisaia. Mano, esse desenho ficou top demais. Muito melhor do que dos androids anteriores. E aí, gostaram do número 13 do mestre Toyotaro? Dragon Ball Super Vol. 18 Número de Vendas da Primeira Semana no Japão. Aqui estamos números de venda do Vol. 18 de Dragon Ball Super para a primeira semana de marketing no Japão. Compartilhados, como sempre, pelo site japonês Horikon. Disponível desde 4 de abril de 2022, o Vol. 18 começa na 5ª posição dos 50 mangás mais vendidos da semana de 4 a 10 de abril de 2022, com 141.454 cópias vendidas. Para efeito de comparação, o Vol. 17 lançado em dezembro passado, vendeu mais de 69 mil cópias em 3 dias de venda. E o Vol. 16 vendeu mais de 107 mil cópias após 5 dias. É mesmo, é? E aqui um recado muito top. Para você que curte futebol e quer ficar por dentro das tabelas de jogos dos campeonatos nacionais e internacionais, eu peço que confira o meu canal de jogos e tabelas de futebol. Veja futebol com o André. É só clicar no link que está fixado no topo dos comentários. Os vídeos são apresentados por ele. Se você curte o meu trabalho, vai lá e me dá essa moral monstro. Rumo aos 10 mil inscritos. Então turma, o vídeo é esse e eu espero que vocês tenham gostado. Para eu saber quem assistiu esse vídeo do início ao fim, diz aqui embaixo nos comentários o nome deste personagem ou da tua cidade. E para ajudar o canal a ficar cada vez mais forte, compartilha com 10 amigos fanáticos por Dragon Ball Super. Tamo junto e até a próxima!